Muita gente também perguntou sobre Porto Alegre e é uma coisa que eu recebi de perguntas não só no post onde eu pedi que vocês perguntassem, mas que eu recebo às vezes de gente que vem pra Porto Alegre e não sabe o que fazer aqui. Uma coisa que eu acho que vale muito a pena é ver o pôr do sol no gasômetro. É bem legal, a gente tem pôr do sols muito bonitos aqui em Porto Alegre. Não é porque a gente é varrista e acha que tudo que daqui é bom, mas é bem legal e não gasta nada e tá ali. Vendo as pessoas passarem, eu acho bem legal. Outra coisa, passar um dia na Padre Chagas. Padre Chagas é a nossa rua rica de Porto Alegre. E tem lojas, tem restaurantes maravilhosos. Eu recomendaria não só ir juntar lá, mas também almoçar, porque almoçar é bacana, porque tu vê aquele monte de gente bonita, arrumada, cheirosa, sabe? É um ambiente, assim, legal. E tem vários restaurantes bacanas naquela região, como o Le Bistrô, o Dado Pub, o Vilaró também é bem gostosinho pra almoçar. Tem o Press Café, que tem o Mil Folhas mais maravilhoso do mundo, ó. Mil Folhas de Doce de Leite, vale muito a pena tomar um cafezinho ali, comer uma sobremesa. Tem o Faro, pra quem quer fazer uma coisa mais baladinha, sabe? Aquele mais lounge, assim. Então, aquela área toda ali da Padre Chagas, eu acho bem legal de visitar. Conhecer o Olímpico, acho que é muito importante pra qualquer pessoa conhecer o Estádio do Imortal Tricolor. Não passem no Beira Rio, o Beira Rio só vai deixar vocês tristes, não passem lá. O que mais? Ah, pra sair. Eu gosto muito de ir no Ocidente, não sei se alguém já ouviu falar, mas é um lugar bacana porque não tem frescura. É uma coisa até meio pé sujo, assim, sabe? Mas a música é boa e tu não precisa ir, sabe, mega arrumada, não tem que te preocupar com o que as pessoas vão, sabe? Vão estar pensando, achando de ti, ninguém vai ficar te olhando se tu tá... Pode ir de calça jeans e blusinha se tu quiser, sabe? Eu acho que é um lugar bem despertencioso, assim. Mais alternativinho e tal, acho muito bom lá. Também gosto de ir no 688, clube 688. Ele é um pouquinho mais arrumadinho, mas a música é, assim, super boa. Eu fui ontem e tava, assim, demais. A gente ficou até as 5 da manhã, todo mundo saiu de ladinho. Mas, assim, é mais música pop. Uma música atrás da outra, assim, aquelas divertidas. Uh, Britney! Uh, Katy Perry, sabe? Bem divers. Ah, o que mais? Ah, eu gosto também de ir no Cabaré. Esse fica na Independência. Também é bem legal. Mas, assim, eles têm... Cada um desses lugares tem festas diferentes, então, dependendo do fim de semana, talvez não seja o mesmo tipo de música. O Cabaré, por exemplo, tem umas noites gays, assim. Tem a Popismo, que, então, assim, se tu tá afim de pregar gente, não vale a pena aí. Mas tu quer só dançar e te divertir, vale muito, porque toca, assim, ó, as melhores músicas da vida. Então, acho que é isso. Baladinhas. Hotéis. Hotéis. Depende de que área da cidade tu vai ficar, quanto é que tu quer pagar. Mas, assim, os que eu já fui, conheço, fiquei. Tem o Blue Tree da Lucas, que é super bom. E fica mais perto ali da Padre Chagas, aquela área toda. E tem o Millennium Flat. Fica perto do Praia de Belas Shopping, mais Zona Sul. Quem precisa ficar perto da Zona Sul, acho que recomendaria ali. É bem legal. Tem um bar lá em cima, super legal, pra tomar uma caipirinha e ver o pôr do sol. Tu enxerga todo o Parque Marinha e o Guaíbe e tal. É bem bonito. Eu acho que é esses dois hotéis, assim, que vieram no topo da minha cabeça. Mas é isso. Espero ter dado algumas dicas interessantes de Porto Alegre. Acho que não dei, mas ok. Tanto faz. Me manda um comentário que eu tento pensar em mais coisas, ok? Tchau, tchau.